Operação Átria. Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher, Unidade do Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis da AGV, deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva de um homem investigado por agredir uma mulher, a ex-mulher na verdade, no ano de 2014. Ele é marchante e foi preso nesta semana durante a Operação Átria em São Cristóvão. A delegada Renata Boim agora sim falou sobre esse caso. Vamos acompanhar. Nós estamos fazendo uma busca dos mudados de prisão que estão em aberto em função da Operação Átria. Nós conseguimos efetuar a prisão em São Cristóvão de um caso nosso que ocorreu em 2014. O julgamento aconteceu em 2019, mas ele recorreu e ficou respondendo ainda em liberdade. E no final do ano passado foi confirmada a sentença e saiu o mandado de prisão. Nós conseguimos, então, dar cumprimento a esse mandado na cidade de São Cristóvão. Ele, inconformado com a separação, procurou a ex-companheira, colocou-a dentro do carro, soube ameaça com uma barra de ferro. Ficou em posse dessa mulher durante quatro horas e meia, nas quais ele ameaçou com ferro quente, próximo ao rosto dela. Ele a agrediu fisicamente, a estuprou e ameaçou, inclusive tirou fotos dela nua e ameaçou publicar em redes sociais. Enfim, foi uma série de atos bastante graves e, felizmente, ele já foi condenado e está preso. Bom demais ver a polícia trabalhando.